Agora é a Vera Simora! A Receita do Pagode Sai de bomba É original É original Chora cavaco Cavaco chora Chora cavaco É sai de bomba Se a receita é essa Invade o Brasil Eu vou mandar chorar de novo O meu cavaco Isso, isso, isso Chora aí Braca-deira Chora aí Braca-deira Chora aí Braca-deira Chora aí Braca-deira 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 Chora aí Braca-deira 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 Chore aí 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 Não vale mais chorar por ele, ele jamais tampou Senta no colo de outro, arranha as costas de outro Uma soca do puxão de cabelo, supera rápido Vem no colo de outro, arranha as costas de outro Uma soca do puxão de cabelo, supera rápido Uma soca do puxão de cabelo, supera rápido Uma soca do puxão de cabelo, supera Não vale mais chorar por ele, ele jamais tampou É o original Se ame, viu? Sai de boa É o original Sai, paga, cheirosa, ela chegando na cena São todas poderosas, desviadas sem problema São imutido a cidade, é um legal só brincadeira Tentas carinhas de vida, mas gostam da bagaceira Comprigo de guardar chuvinha, mas não se engane não Vem lá, são todas deletadas, mas agora Oh, baby É o chão chão que está não fumando Acertando, 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 acertando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando De ladinho, cora sozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Vai pra das cheirosas, elas chegando na cena São todas poderosas de ciadas São índios da cidade, elas não são brincadeira Tentas carinhas de bebê, mas gostam da bagaceira Não tem que te guardar chuvinha, mas não se ganhe não Elas são todas delicadas, mas adoram Oh, bebê Acertando, 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 acertando Viradinho, coraçãozinho, monta beijinho pra que tá bem bom Acertando, 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 acertando Viradinho, coraçãozinho, macetando, macetando, macetando Macetando, 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 macetando Viradinho, coraçãozinho, monta beijinho pra que tá filmando Acertando, 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 acertando Viradinho, swing, rapaz Adeus, sou pagodão Amor, Fabi Twins, sou pagodão Leque, leque, divulgações Tiago, gravações DJ, Xalopio Fabio Delório Sai de novo Arriba, mochada É o original Não fia malvada quer ir pra casa Fazer um proibido Palmas apagada Sabe que eu sou crio, não dispenso, não Pode vencer roupa e sem coração Tu vai ficar de pé na bomba Depois que enrolar e sem matar minha cama Tu vai ficar de pé na bomba É hoje que essa malvada se apaixona Ela vai jogar de ladinho De frente e de costa Vai jogar de ladinho De frente e de costa Vai jogar de ladinho De frente e de costa Vai jogar de ladinho Tu vai ficar de pé na bomba Pois que enrolar e sem matar minha cama Tu vai ficar de pé na bomba Salve o meu pagodão Swing a mão Essa é de palavra original Eu sou de onde ouviu Alô, Júlio Mídia Estamos junto, meu parceiro, vem Então vinha malvada quer ir lá pra casa Fazer um proibido Palmas apagada Sabe que eu sou crio, não dispenso, não Pode vencer roupa e sem coração Tu vai ficar de pé na bomba Depois que enrolar e sem matar minha cama Tu vai ficar de pé na bomba Tu vai ficar com sai de bomba Com sai de bomba Tu vai curtir com sai de bomba O original Depois que enrolar e sem Vai jogando, vai jogando Ela vai jogar de ladinho De frente e de costa Vai jogar de ladinho De frente e de costa Ela vai jogar de ladinho De frente e de costa Ela vai jogar de ladinho De frente e de costa Tu vai ficar de pé na bomba Com sai de bomba Com sai de bomba Depois que enrolar e sem matar minha cama Tu vai ficar de pé na bomba Tem longe que enrolar e sem matar minha cama Tem longe que enrolar e sem matar minha cama Tu vai curtir com sai de bomba Com sai de bomba Com sai de bomba Alô meu Pernambuco Diretamente 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 de Pernambuco É original Sai de bomba Esse negócio estourou 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 Sem sai de bomba Fazendo som Fazendo som Fazendo som No comando do Jojo Do Jojo Essa sai de bomba Fazendo som Fazendo som E no comando tem o Jojo Mas deixe-me Meste Pipe-popa Meste Meste Pipe-popum Venha-te-mem Pipe-pop py Nic�� Instruiu Estourou Com sai de bomba Com sai de bomba E no comando Pipe-popp Estourou Pipe-pop- Vai, 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 vai Como é que fica a parada com esse swing, vem Incessa de bomba fazendo som Fazendo som No comando do John John Incessa de bomba fazendo som Fazendo som No comando do John John Incessa de bomba fazendo som Que gostou grita eu Sai de bomba É o original Guia a fone na mão, sempre na pegada Faz o gorg todo dia, ainda tem gente que fala Ainda tem gente que fala Ela é guerreira, maravilhosa, trabalhadora, toda gostosa Ela é guerreira, maravilhosa, trabalhadora, toda gostosa Quem vem no close do fim de semana Não imagina o quanto ela rala Não imagina o quanto ela rala Você não imagina o quanto ela rala Ela é guerreira, maravilhosa, trabalhadora, toda gostosa Ela é guerreira, maravilhosa, trabalhadora, toda gostosa Que vem no close do fim de semana Que vem no close do fim de semana Ela é guerreira, maravilhosa, 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 Vida, teu cheiro ainda está na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte fica Só pra me assombrar E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se tem bobeira O que não falta é uma mulher na fila Tô sendo pra gente não brigar Mas vem a mesma coisa do lado de cá Se eu não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque é uma morna Não serve pra achar Se não quiser nada sério Eu inserio que não se arrependa De me devolver pra rua Tem meio termo Eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou pra porraria Se não quiser nada sério Eu inserio que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou pra porra nenhuma Alô, sou pagodão Fabito Índio Leque, leque, divulgações E deixaram o pio Júlio Mídia Mida Teu cheiro ainda Que me camisa Toda vez que cê vai uma parte fica Só pra me assombrar E por mais que eu queira Você não é minha ainda E se der por feira O que não falta é a mulher na fila Tô sendo pra gente não ligar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque é uma não serve nem pra achar E se não quiser nada sério Eu inserio que não se arrependa De me devolver pra rua De meio termo Eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou pra porra nenhuma Se não quiser nada sério Eu inserio que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou pra porra nenhuma Eu sou Jô 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 J Sai de mamãe! É original! Vê alguém apaixonado aqui hoje? É. Tô lutando contra essa vontade de negar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi te amo e desisti de te enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você, eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é um louco entre nós? Quem é um louco entre nós? Eu disse adeus querendo ficar Eu sempre se fui pra não mais voltar Eu só sei quem é um louco entre nós Quem é um louco entre nós? Quem é um louco entre nós? Eu disse adeus querendo ficar Eu sempre se fui pra não mais voltar Eu só sei quem é um louco entre nós Eu tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi te amo e desisti de te enviar Eu te mandei embora pensando que ia voltar Você voltou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você, eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é um louco entre nós? Quem é um louco entre nós? Quem é um louco entre nós? Eu disse adeus querendo ficar Eu sempre se fui pra não mais voltar Eu só sei quem é um louco entre nós Eu disse adeus querendo ficar Eu sempre se fui pra não mais voltar Eu só sei quem é um louco entre nós Eu sou adeus querendo ficar Coisa boa Atenção meninas de Pernambuco Sai de mama É? É original Eu posso fazer um teste com vocês? O teste é fácil Essa é mais uma moça Música nova também E eu vou fazer um teste pra quem quer tirar a sua CMH DJ Xaropim É Esse é um teste da baliza Sou de onde eu vou te avaliar Faça tudo direitinho Senão eu vou te reprovar Joga pra frente Olha pro lado Olha pro outro e dá aquela razinha Vai, vai, vai manha Vai, vai, vai manha Vai, vai, vai manha Joga pra frente Olha pro lado Joga pro outro e dá aquela razinha Vai, vai, vai manha Vai, vai, vai manha Vai, vai, vai manhinha Vai Cuidado Pra não bater no cone Cuidado Pra não bater no cone Joga pra frente Olha pro lado Joga pro outro e dá ela razinha Joga pro outro e dá aquela razinha Vai, vai, vai manha Vai, vai manha Vai, vai, vai manha Esse é o teste da baliza, sou de onde eu vou te avaliar Faça tudo direitinho, senão eu vou te reaprovar Faça tudo direitinho, senão eu vou te reaprovar Joga pra frente, olha pro lado, joga pro outro Daquela rézinha, da rézinha, vai pra mim, vem Da rézinha pra mim, vem Joga pra frente, joga pro lado, olha pro outro Daquela rézinha, vai, vai Vai manhã, vai, vai, vai manhã, vai, vai Vai manhã, vai Cuidado, pra não bater no cone Cuidado, pra não bater no cone Joga pra frente, joga ele pro lado, joga pro outro Vai, vai, da rézinha pro John Vai manhã, assim eu aprovo Vai manhã, vai, vai Vai manhã, vai, vai Vai manhã, vai Joga pra frente, olha pro lado, joga pro outro Daquela rézinha Vai, vai, vai manhã, vai, vai, vai manhã Vai, vai, vai manhã, vai Sai de bombeio É original Eu tô em Pernambuco e eu vim aqui também fazer o Brega Fun Do jeito do sai Do jeito do sai DJ Charopio Tiago Gravaçu Fábio Tenório Mas hoje eu tô topando tudo, tô solteiro, tô doideira Avisa pra novinha que hoje tem a bagaceira Quarto esvelhado do jeito que a gente quer Pra todo mundo perco, tem rodízio de mulher Só de ter ciúme que aqui é tudo amiga O lance é o lance, não confunda aqui na briga E pra todo mundo que aqui se desixeira Não pode que eu vou passar na cara dela Me diz aí, não vem, é o que tu que vai querer Tô topando tudo, pronto, vê, tem que te ver Me diz aí, não vem, é o que você vai querer Tô topando tudo, vê Ótimo Music Tá querendo o quê? Fazendo amor gostoso até o dia amanhecer Tá Creando o quê? Fazendo amor gostoso até o dia amanhecer Tá querendo o quê? Credo o quê? Fazendo amor gostoso Tô topando tudo, tô solteiro, tô doideiro Avisa pra novinha que hoje tem bagaceiro Quarto estrelhado do jeito que a gente quer Pra todo mundo bebo, tem rodízio de mulher Não pode ter ciúme que aqui é tudo a vida O lance é um lance, não confunda aqui na briga E pra todo mundo, nem se desistir Tem que ter que eu quero, vou passar na cara dela Me diz aí, novinha o que tu que vai querer Tá querendo o que? Me diz aí, novinha o que tu que vai querer Tá querendo o que? Tá querendo o que? Tá querendo o que? Fazer a mão gostosa até eu te amanhecer Tá querendo o que? Tá querendo o que? Fazer a mão gostosa faz, faz, faz Tá querendo o que? Tá querendo o que? Tá querendo o que? Fazer a mão gostosa até eu te amanhecer Vai! Tá querendo o que? Tá querendo o que? Fazer a mão gostosa Oi! Fábio Tenoro! Júnior Mídia, DJ Xarafim Estaralho 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 Sobe, desce, vira Sai de mama É original Pega funk Vai tudo sai Passiu, passiu, passiu Tiago Gravações Rábio Temário Pode vir, maguinha, astretinha As durinhas, mas na verdade elas vão perder a lei Não me leve a mão, que é estupar pro teu nome Pode vir qualquer, porque tem sonho de ano Comer um gostoso e uma mina de silicone Eu vou botar tudão na mina de silicone Vou botar tudão Vou botar tudão Vou botar tudão Na mina de silicone Vou botar tudão Vou botar tudão Vai, vai, vai Eu vou botar tudão Vou botar tudão Vou botar tudão Na mina de silicone Vou botar tudão Vou botar tudão Rapaz, que negócio gostoso, viu, Fabio? É o brega funk Tá todo mundo metendo dança ali Ó, pra lá, ó, pra lá Mete dança, meu parceiro, é O jeito do sangue Pode vir magrinha, astretinha, alurinha Mas na verdade ela vai perder a linha Não me leve a mão, que é estupar pro teu nome Pode vir qualquer, porque tem sonho de ano Vou comer gostoso e uma mina de silicone Vou botar tudão Vou botar tudão Júlio Tenório, eu não chego gravações, DJ Charopinho, Júnior Míndia, Cláudio Míndia Coisa boa viu? Gostaram gente? Chama ele Fabinho Viva! Bora balançar aí, vamos balançar o Pernambuco Tinha de gravações, Fábio Tenório Um, dois, três Quando eu meter, você vai se jogar Quando eu meter, você vai se jogar Tome, 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 tome Eu não disse que você ia quebrar Ele disse que você ia mexer Ele disse que você ia sambar Sai de trás as botas é pra você Eu não disse que você ia quebrar Ia mexer Sai de trás a volta pra você Vem aqui, vem Quando eu meter, você vai se jogar Quando eu meter Quando eu meter, você vai se jogar Não quero ouvir ninguém ficar parado, vai Leque, leque, divulgações Tome, 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 tome Tome, tome, tome Menos do universo Eu não disse que você ia quebrar Ia mexer Vinha soma, traz a bota pra você Vinha quebra, vinha mexer Sai de trás a bota pra você Quando eu meter, você não é se jogar Alô, Geu, Geu Quando eu meter Quando eu meter, você vai Alô, Daphim, vai Gabriel Alô, Daphim Alô, Daphim Alô, Bruno Fugateiro Garudo Porquinho Tome aí Caldinho Alô, meu produtor, Fábio Veste dança, veste dança Veste dança Essa é aquela hora Essa é aquele momento Isso, Cidinho Eu gosto, viu? Posso tirar a camisa Posso tirar a camisa Posso tirar a camisa Tira Alô, meu Pernambuco Eu estou no sufoco Ficando louco Essa mulher é um tesão Me leva pra cama Diz que me ama Me mata de paixão Eu estou no sufoco Ficando louco Essa mulher é um tesão Me leva pra cama Diz que me ama Me mata de paixão Disso se você quer E se você quer E se você quer Eu também quero Se você quer Eu também quero Acima a tradução Eu quero amor Eu quero amor Atenção meus bailarinos Meus dançarinos Match danças Quero amor Quero amor Na um rio Um, dois Um, dois, dois, três Eu quero amor Eu quero amor Eu quero amor Out de música Quanta gente faz amor Você grita Júnior Mignor Você grita E você grita E você grita Você grita Quanta gente faz amor Amor Toma aí E você grita E você grita Congressividade Congressividade Vem, vem Quanta gente faz amor Você grita Você grita Você grita Você grita Meu original Você grita Você grita Vem, sub, 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 vem Eu me sou nosso foco Ficando louco Essa mulher é o tensão Me leva pra calma Diz que me ama Me mata de paixão Eu me sou nosso foco Ficando louco Essa mulher é o tensão Me leva pra calma Diz que me ama Me mata de paixão Então se você quer Você também quer E se você quer Eu também quero Se você quer Quer fazer amor Eu quero fazer amor Eu quero 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 amor Quando a gente faz amor Eu sorri Doa a seguida E você grita E você grita Doa a seguida Quando a gente faz amor Sai de lá Quando a gente faz amor Sai de lá E você grita É o original do Júlio Valeu gente Tamo junto Eu volto, viu É cinema do Sul É cinema do Sul Chegou verão É baile É paredeão Chegou verão É praia É curtição As novinhas de Martinha Vai jogar o seu rabão As novinhas de Martinha Vai jogar o seu rabão É bunda pra lá É bunda pra cá É bunda pra lá É bunda pra cá É bunda pra lá É bunda pra cá É bunda 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 É banking gostosa Não para não Vem jogando essa rapa Na frente dos paredões É desse jeito É desse jeito Que o maloca gosta É bunda 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 Volume e o sol, atenção mulher, esse é o seu momento Ativa sua marquinha de fita e vai pra frente do paredão Joga esse bumbum e vem com safadex, é pra bater nos paredões Lucas, pagodão! Chegou verão, é baile e é paredão Chegou verão, é praia, é curtição As novinhas de marquinha, vai jogar o seu rabão As novinhas de marquinha, vai jogar o seu rabão Rebunda pra lá, rebunda pra cá Rebunda pra lá, rebunda pra cá Rebunda pra lá, rebunda pra cá Rebunda, 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 rebunda É desse jeito, fica gostosa Esca, tá? Por que a gente É Buda, é Buda, é Buda, é Buda, é Buda, é Buda Suíga que já foi E toque DJ, toque locutor, carro de som, por favor Toque pra ela dançar E toque DJ, toque locutor, carro de som, por favor Toque pra ela escutar É uma canção que eu fiz pra ela Todo mundo pode ouvir O amor que eu sinto não dá pra esconder Essa canção fiz pra você Ela escutou, ela chorou Quando ouviu minha declaração de amor Ela escutou, ela chorou Quando ouviu minha declaração de amor É uma canção que eu fiz pra ela Todo mundo pode ouvir O amor que eu sinto não dá pra esconder Essa canção fiz pra você Ela escutou, ela chorou Quando ouviu minha declaração de amor E toque DJ, toque locutor, carro de som, por favor Toque pra ela dançar